Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente, começando pra vocês mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um drone que a gente pediu lá na AliExpress, né? Depois daquele vídeo lá que vocês viram que meu esposo perdeu o drone que ele comprou no Mercado Livre, que era um drone caro, ele achou esse aqui por menos na metade do preço, um pouco menos, e a gente vai mostrar direitinho abrindo aqui pra ver se realmente veio um drone. A gente tá com medo de ter vindo aqui um pedaço de pau, alguma coisa dentro dessa caixa. Então eu vou virar a caixa aqui pra mostrar pra vocês e bora pro vídeo! Gente, olha só. Veio nessa caixa de isopor, né? O do Mercado Livre veio numa bolsinha lá, toda bonitinha, esse que vem na caixa de isopor, né? Mas vamos ver, né? Pelo preço, né? Vale a pena. Gente, não repara ali as calças do meu esposo que tá todo sujo, porque ele chegou do trabalho, né? Ele mexe às vezes com graxa, inclusive os ragunhos também tá todo sujo de graxa, mas vamos lá. Gente, pensa na criança. A cara dele parece criança, sabe? Quando ganha um brinquedo. Gente, pensa no que ele já rastreou esse brinquedo na internet, sabe? Ué, e cadê? Ah, tá. O controle. Parece que é igualzinho, né? Ou é diferente? Não, igual. É igual? Uhum. Gente, olha só. O controle é igualzinho, o que vem no Mercado Livre. Agora vamos ver o avião aqui, né? É o drone. Deixa eu ver. Pelo menos já vimos que não é falso, sim, né? Pelo menos não é um pedaço de pau. Mas vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Ah, parece que é igualzinho. É igualzinho. Você achou que era diferente? Ah, achei que era uma falsificação. Não, mãe. Ah, o negócio é menos da metade do preço? Mas... Olha, então vou passar a comprar. É na China. Porque no Brasil não tá dando não, meu povo. Me compra no Brasil. É mil e tanto. O quê? Ele é mais sofisticado. Ele tem um sensorzinho que conecta aqui, ó. Uhum. Ele vai captar a presença de alguma coisa pra não bater. Ah, tá. O outro não tinha isso, não. Não. Olha, esse é mais chique ainda, gente. É mais moderno, né? Ele tem esse sensorzinho aqui. É bom, né? Porque às vezes a gente vai bater numa árvore, num negócio de tromba lá e cai. Esse aqui já não bate. Bem melhor, né? Porém, esse também, ele vem só com uma, né? Uma bateria, né? Ah, é. O daqui do Brasil, né? Do Mercado Livre. A gente comprou com duas baterias. E o que mais? Ah, e a bolsinha, né? Cadê a bolsa? Ó, gente. Abrindo as asas do avião. Gente, isso aqui é o que sobrou do outro drone que ele perdeu. Mas o bom é que tem mais bateria, né? Tem uma bateria a mais, mais um carregador. Aí veio, gente. Aqui no Mercado Livre vem essa bolsa aqui. Essa necessaire, ó. Olha só. Bem bonitinha. E quando ele perdeu o drone, eu tinha ficado com ela pra mim, né? Pra colocar, sei lá, maquiagem, alguma coisa. Mas agora que veio na caixinha de isopor lá, né? Eu acho que ele não vai me dar mais, não. Vai me dar? Não, vou usar ela. Tá vendo, gente? Perdi a necessaire. Perdi a necessaire. E aí eu queria saber. A dúvida é, será que esse controle funcionaria pra esse? Não sei. Né? Talvez, será que tem uma programação aí? Era bom, né? Tinha uma reserva. A diferença é só isso, gente. Vem uma bateria a menos, que esse aqui veio com uma reserva. E esse aqui vem com uma menos, mas vem com sensor. E não vem na necessaire. Só isso. Gente, nós vamos tirar aqui essa tampinha pra instalar o sensor aqui. E se a bateria tiver carregada, nós já vamos mostrar aqui ele funcionando. Ó. Se bater também já era um sensor, né? Aí, gente. Fica até mais bonitinho. Parecendo uma camerazinha, né? Aí, gente. Ó, já veio com um pouco de carga. Olha só que lindo ele ligando, né? Parece dois olhos piscando. E aí, vai testar? Vou testar só as L's, né? Uhum. Só testar os motores. Então, testa aí. Pessoal, nós vamos testar aqui os motores, né? E depois a gente vai fazer um voo com ele. E se tudo der certo, eu coloco as imagens ainda nesse vídeo pra vocês, né? As imagens que a gente conseguir capturar. Por quê? Da última vez que eu fui colocar as imagens, travou bastante aí no meu editor de vídeo. Mas eu vou tentar fazer o possível e deixar aqui algumas imagens pra vocês, tá bom? Gente, agora vamos ver se funciona, né? De verdade. Vai lá. Já tá equilibrado. Ó. Girou. Gente, as hélices giram tão rápido que vocês nem veem o movimento. Olha só isso. Pronto, gente. Testado, aprovado, né? Agora temos que aprovar o voo. Isso aí vocês vão ver daqui a pouquinho, né? E aí, se der tudo certo, vocês ficam também com as imagens. O que? A criança brincando de aviãozinho. Ah, não tá. Parecendo criança brincando de avião, né? E concentrado, sabe? Ah, Maria. Tô rindo da criança. Seu pai é o que deitado lá no espelho. Tô rindo da criança.